É hora de unir, são muitos irmãos Lavando a alma, a mente e as nossas mãos Se o mundo precisa de cada um de nós O sábio é porta-voz É hora de unir, são muitos irmãos Lavando a alma, a mente e as nossas mãos Se o mundo precisa de cada um de nós O sábio é porta-voz Senhor, me diz o que fazer nesse momento Nos dê a paz à luz do livramento Não quero sucumbir à escuridão Senhor, nos dê um rumo pra uma fé me guia A séia, vem salão, salve rainha Que a mão de Deus vai nos abençoar Agô, por conta a ingratidão Perdão pro mundo se salvar Agô, meu velho atocou Rosento Lázaro, nos perdoai Agô, por conta a ingratidão Perdão pro mundo se salvar Agô, meu velho atocou Rosento Lázaro, nos perdoai De um mundo doente Descrente de tudo Sofri decadente Por falta de amor Crianças pretos, brancos, papelados Padrões, idosos e desempregados Caminhos juntos Caminhos juntos sob a ganância Desgovernados pela ignorância Oh, mãe, gentil que seja a nossa consciência Levando toda essa demência Pra longe do Brasil É hora de unir Somos irmãos Abando a alma A mente às nossas mãos Se o mundo precisa De cada um de nós O samba é porta a nós É hora de unir Somos irmãos Abando a alma A mente às nossas mãos Se o mundo precisa De cada um de nós O samba é porta a nós Se o mundo precisa De cada um de nós O samba é porta a nós Se o mundo precisa De cada um de nós O samba é porta a 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 nós